Tradicionalmente, as sessões de psicoterapia cognitiva ou interpessoal ocorrem uma vez por semana. Os protocolos de tratamento em pesquisa muitas vezes fazem sugestão do número total de sessões e do que pode ser abordado tecnicamente em cada uma delas, mas normalmente não deixam claro qual vai ser a periodicidade. Uma pergunta que fica para a prática clínica é, em termos de resultado final, será que faz diferença que o paciente venha às sessões mais de uma vez por semana? Veja então os resultados desse estudo, que comparou os efeitos da TCC e da psicoterapia interpessoal realizadas uma vez ou duas vezes por semana. Foi um estudo randomizado multicêntrico em que foram recrutados 200 adultos com depressão em nove centros especializados em saúde mental na Holanda. Esse estudo utilizou um delineamento fatorial dois por dois, randomizando pacientes para uma ou duas sessões por semana durante 16 a 24 semanas. Mas havia um detalhe importante. O máximo de sessões que cada paciente recebia eram 20. As principais medidas de desfecho foram a gravidade da depressão, medida com o inventário de depressão de Beck, feito na linha de base, antes da sessão 1 e posteriormente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 meses após o início da intervenção. Quais foram então os resultados? Comparados com os pacientes que receberam sessões semanais, os pacientes que receberam sessões duas vezes por semana mostraram uma diminuição significativa nos sintomas depressivos. A diferença média estimada na pontuação da escala entre as sessões semanais ou de duas vezes por semana, no mês 6, foi igual a 3,85 pontos, o que não me parece pouco. Quanto à taxa de resposta, vejam que interessante. Quem passou por duas sessões por semana teve chance 48% maior de responder. Então podemos concluir que aumentar a frequência das sessões de TCC ou de terapia interpessoal pode ser uma estratégia para melhorar os resultados do tratamento da depressão. Legenda Adriana Zanotto